No quadro SC Saudável, Sabor à Mesa de hoje, a receita tem como base uma proteína muito popular. Aqui no nosso litoral, né? A ostra. Além de ser muito saborosa, ela é um alimento incrível, saudável. Tem poucas calorias também, hein? A gente tem provado aqui que uma dieta saudável não precisa de jeito nenhum ser monótono na repetitiva e sem sabor. No quadro SC Saudável, Sabor à Mesa, você aprende receitas simples, deliciosas, para deixar a sua rotina alimentar prazerosa. E quem ensina todas essas delícias para a gente e as elabora personalizadas é o chefe Walter Hertzmann. Tudo bom, tudo bom? Oi, chefe. Tudo certinho? Dá um beijo aqui. Tudo certo? Bem-vindo mais uma vez. O que teremos hoje aí para o pessoal que está lá em casa nos assistindo? A gente já fez uma vez aqui uma ostra com citronete de acerola. E esse prato aqui já é um pouco mais complicado de fazer, digamos assim, um pouco mais complexo, mais completo. Mas também vem ela como protagonista, a nossa querida ostra. Vem também com outro ingrediente maravilhoso aqui do nosso estado, que é... O vinho, o vinho branco, o vinho da Serra Catarnense branco, o espumante, o vinho tinto. Tem muito vinho bom na Serra Catarnense. Chefe, e aí para essa receita, o que as pessoas vão precisar ter em casa? De novo com ela, a nossa amiga ostra. Essa ostra aqui é uma ostra que eu fiz ela ao bafo, para tirar da casca. Tem ervas aqui, tem um pouco de salsinha, cebolinha, manjericão. Tem o vinho branco, que a gente vai botar no molho. O vinho branco da Serra Catarnense maravilhoso. Chado, né? A gente vai usar nesse molho da ostra. Tem creme de leite, tem pimenta, tem manteiga, tem um pouquinho de queijo. Tem uma massa, um papadele maravilhoso, que vai provar hoje. Uau! Ostra, um alimento super saudável e com baixas calorias. Anota aí, 100 gramas tem apenas 70 calorias, olha só. E cerca de 12 gramas de proteína. Além de vitaminas B1, B2, B6, B12 e minerais como ferro, potássio, magnésio, zinco, cálcio e muito mais. Nutrientes não faltam. Vou sentar lá para te assistir, para depois ter o prazer de degustar essa maravilha. Mais essa receita incrível. Bora. Por favor, Rafa. Vamos lá, minha gente. Vamos fazer essa receita maravilhosa. Tenho aqui a frigideira, já está um pouco quente. Vou botar um pouquinho de manteiga. A minha ostra, como eu já falei para vocês antes, eu peguei e já fiz ela ao bafo. Minha frigideira está aqui. Derretei a manteiga. Vai um pouquinho de cebola. Um pouquinho, bem um pouquinho, meio dentinho de alho. Já tenho a cebolinha e o alho um pouco douradinho. Vou colocar a ostra. Linda, hein? Grande. Ah, eu voltei aí. Dar aquela espiada básica. Vou botar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Eu gosto de pimenta do reino muito na hora. Ah, tem outro sabor, outro aroma, tá? Dá uma puxadinha. Tem um cheiro já delicioso no ar. Bota o fogo aqui, bastante fogo nela. E vou botar um pouquinho de vinho. Deixa cozinhar aqui. Abaixa um pouquinho o fogo, deixa ela puxar bem o sabor do vinho. Vai ficar especial aqui. Então aqui eu tenho salsinha e cebolinha, Rafa. Que a gente vai usar depois aqui. Tá vendo que a unça começou a abrir um pouquinho ali, ó? Uhum. Pra você ficar mais exibida. É a hora de desligar o fogo. Ah, termina aí que eu vou estar te aguardando aqui, por favor. Já evaporou o álcool do vinho, então o aroma é delicioso. Desliguei o fogo. Um pouquinho de tempero. Verde, ó. Salsinha, cebolinha, um pouquinho de manjericão. Creme de leite. Tá? Vou botar um pouco de creme de leite, uma dúzia de colher de sopa aqui, que eu tenho uma dúzia de ostra. Três, seis, uma dúzia de ostra. Vou botar um foguinho baixinho, pra manter a temperatura. Olha, além da ostra, o Walter também está utilizando um outro produto catarinense de excelência. É o vinho. Sim, o estado vem se destacando na produção dessa bebida. São mais de 80 vinícolas, sendo 25 na região serrana. Os vinhos de altitude receberam em 2021 o selo de indicação geográfica, reconhecendo que são produtos diferenciados com características únicas. Quem fala mais sobre o assunto é o Diego Senzi, que é o presidente da associação Vinhos de Altitude. Vamos acompanhar? Os produtores da Vinhos de Altitude, que é quem recebeu essa certificação, essa identificação geográfica, essa delimitação de área. Então, aos produtores que estão dentro desse espaço, pra gente é um reconhecimento bastante grande, é uma certificação que nos coloca em comparações com grandes regiões do mundo, produtoras de vinho, como Champagne, como Porto e tantas outras, e tem aquele ali definido como uma área de qualidade e de cuidado e de análises feitas previamente, que certificaram que esses produtos estão dentro desse padrão de qualidade e isso faz que o mercado comece a reconhecer de uma forma bem diferenciada. Estamos perto do mar, porém com altura, então nós mantemos ainda uma mineralidade muito interessante, temos um solo basáltico bem constituído, então temos algumas uvas que despontaram muito, a exemplo do sol vinho blanco, fruto dessa mineralidade. Nós temos um ponto muito importante que a altitude promove, que é a amplitude térmica, né? Nós temos dias ensolarados, com temperaturas que vão aí até 25, 27 graus, e temos aí a noite, ela vai lá em 7, 8, né? Temos o período de inverno, que realmente ele leva a planta a uma dormência absurda, assim, com neve, com geada. A gente mira muito em qualidade, em posicionamento de marcas, fazer com que as pessoas realmente reconheçam o nosso vinho. Porque o consumo, o consumo tende a aumentar e, acima de tudo, no e no turismo, que é o que traz as pessoas para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos vinícolos, onde a gente traz junto com isso, além do consumo do vinho, toda essa experiência gastronômica da nossa terra. Obrigada, Diego. Um brinde a você e a todos os produtores de vinho de Santa Catarina. E agora, então, a gente vai ver como é que está a nossa massa com ostras. Olha esse molho, tá? Então, essa testura é perfeita, de cobre inodado. Tá no fogo bem baixo, pega o papardelli, ou pega a tua massa preferida, tá? Do teu gosto. E joga aqui, dá uma incorporada aqui nesse papardelli. Tá pronto. Não precisa de muito fogo nesse ponto, tá, gente? Pra não ficar muito grosso o teu molho. Vai empratar aqui essa iguaria aqui, tá? Vou finalizar com um pouquinho de queijo parmesão. Tá pronto, pessoal. Essa massa maravilhosa. Um papardelli com molho de vinho branco com ostras. Ó, vale a pena. Vamos provar? Gente. Suave, macia, espetacular, Val. Fica delicada, fica molinha na boca, mantém a textura dela firme ainda. Perdeu algum detalhe? Quer rever essa receita? As demais receitas? Basta entrar na nossa página exclusiva, é ser saudável lá no ND+, que tem essa e todas as receitas, né? Vamos repitar em casa, vamos fazer, vamos comer bem. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.